Música Essa história se passa há muito tempo atrás Logo após uma época de guerras Onde o Japão sofreu devastadoramente Foram tempos cruéis Mas até que um dia Uma revolução aconteceu Pelas mãos dos mais bravos, coelhosos e rios Agora as pessoas se lembram Felizes e livremente As flores dos cerejeis Começaram a florescer Até na noite mais escura No país do sol nascente Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.